Se todo mundo imita alguém, quero imitar Caetano Se eu pudesse ser baiano, queria ser Gilberto Se eu cantasse igual Roberto, queria ser cigarra Se a nova bossa é a guitarra Se a nova bossa é a guitarra Se a nova bossa é a guitarra, quero ser João Se eu fosse Renato Aragão, queria ser Dedé Se eu chutasse igual Pelé, queria ser Francisco Se eu tocasse feito o disco, queria ser Dedé Mas se eu fosse você Mas se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Quem seria eu? Se todo mundo imita alguém, quero imitar eles Se eu fosse uma grande atriz, queria tocar rock Se eu fosse estrelado pop, bebia cachaça Se a bossa não agrada massa Se a bossa não agrada massa Se a bossa não agrada massa, quero ser Tijolo Se eu fosse você Se eu fosse a cereja do bolo, queria ser Marmita Se eu fosse a cereja do bolo, queria ser Marmita Se eu dançasse igual a Anitta, queria ser Amélia Se a bossa nova ficou velha, queria ser bebê Quem seria Mas se eu fosse você Mas se eu fosse você Mas se eu fosse você Se eu fosse você Quem seria eu? Quem seria, quem seria, quem seria, quem seria eu?